É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Mais web, mais web Vem deslizando, que eu tô gostando Vem deslizando, que eu tô gostando Sensacional Tchau, tchau Beijo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto